Toda festa de repente com cantador, violeiro Que tem sempre um cachaceiro pra ficar na nossa frente Tem um bebo rinitente, um falando quente sem parar É tanto bebo no bar que eu não sei de onde vem Toda cantoria tem um bebo pra perto do bar Tem em toda cantoria um sujeito ali na praça Pra tomar uma cachaça, para fazer covardia Pumar uma pra mão fria e depois não querer pagar Puxar a calça e mijar e não abrir nem pra o trem Toda cantoria tem um bebo pra perto do bar Tem um bebo cafajeste que a ele eu não dirijo Uma catinga de mijo em toda roupa que veste Confessa que só a peste ninguém faz o se calar Tem uns que não vem pagar, esse aqui hoje me deu cem Toda cantoria tem um bebo pra perto do bar Toda cantoria traz um sujeito não bacana Depois que toma o bacana, vender pra frente e pra trás E a conta que o povo faz o se calar E a conta que o povo faz o peste que ele paga E o dinheiro não vai dar pra bem que não deixarei Toda cantoria tem um bebo pra perto do bar Um bebo que quer ouvir sendo assim é bom demais E um que zoada faz ninguém pode corrigir No final pega cair perto da porta do bar Um cachorro vem cheirar e vindo a lambendo sedem Toda cantoria tem um bebo pra perto do bar